Fim de semana recheada de atrações, teatro, música e muito mais. Confira agora as dicas da Agenda Cultural. Na praça do Rádio Clube tem Papo de Rua, o Encontro da Música Urbana. É o som que vem dos bairros e das ruas com os principais representantes da música autoral urbana do Estado. E uma das atrações é o grupo Falange da Rima. Magão, é um evento especial para o rap. Com certeza, lógico, sendo o maior expoente da cultura de rua. O Falange da Rima tem a honra de estar tocando em um evento como esse, ao lado do Benegão e o seletor de frequência. Vem representar o Rio de Janeiro. É um cara que já viajou o mundo e com certeza vai estar aqui em Campo Grande. E, lógico, a presença de vários artistas regionais do Estado, não é o X? Isso aí. Também tem a rapaziada de Dourados, tem um grupo indígena também, que também está frequente no movimento hip-hop. Tem o pessoal daqui de Direito Criminal, Banda Lutando, Vino e o Moraes também, que estão com a gente também na presença, fazendo a força aí. Vem, vem, pro circo dos horrores. Vem, vem, senhoras e senhores. Vem, vem, que o show vai começar. Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar. Vem, vem, pro circo dos horrores. Vem, vem, senhoras e senhores. Vem, vem, que o show vai começar. Eu tenho ingresso pra vender quem quer comprar. O projeto Aldeia Sesc Terena de Artes traz experimentos cênicos, dança, oficinas e obras do artesanato regional e indígena. Hoje, amanhã, tem o espetáculo Uma Vez Nada Mais, com Carambola Produções, da Bahia. A apresentação será às 8 da noite no Teatro Prosa do Sesc Horto. Veja agora outras dicas. A extravagância de Némato Grosso toma conta do palco do Palácio Popular da Cultura. O cantor apresenta o novo álbum Beijo Bandido, hoje às 9 da noite. Os ingressos custam de 80 a 180 reais. Em Três Lagoas tem Bom Humor na rotina familiar, com o espetáculo Socorro Minha Casa é uma Comédia, do grupo palco. A peça será encenada amanhã, às 7 da noite, no Amfiteatro da Unidade da Universidade Federal, na cidade. E amanhã, tem rock e mistura de ritmo na concha acústica Helena Meireles. O músico Rodrigo Teixeira e a banda Surfistas de Trem, de Ponta Porã, se apresentam às 5 e meia da tarde. A entrada é franca. Amanhã, os carros aceleram em 201 metros da pista do Autódromo de Campo Grande. O festival de arrancadas será a partir do meio-dia. Tem os sucessos da dupla Paulo, César e Renan, com o lançamento do CD Vamos Pra Balada, na Praça do Rádio Clube. Acendendo essa paixão, que beijo gostoso, sabor de morango. Enfeite só meu coração, meu corpo no seu, a gente vai se amando. Acendendo essa paixão. Estamos aqui para convidar vocês para terça-feira, dia 13 de setembro, o lançamento oficial de Paulo, César e Renan, com várias atrações, vários amigos. Um abraço e até lá! A Agenda Cultural fica por aqui. Se você quiser enviar alguma sugestão, mande um e-mail. agendacultural.tvcampogrande.com.br ou ligue 3323-6400. Até sábado que vem!